Fala galera, boa noite Mano, mano, eu tô rindo demais Cês não tem noção, mano, eu tô rindo demais Aqui, velho, no GTA, eu nem comecei, mano Eu só abri o jogo, já tava rolando uma putaria louca Que eu tô rindo pra caralho, já começou uma briga A polícia já veio, já prendeu nós Eu cheguei no servidor, tem um minuto Um minuto, já foi ogemado Já apanhei, já fui atropelado O bagulho tá uma merda O bagulho tá uma porra, velho Piroca grande Vontade de uma piroca bem grande Chega aí, lourinha, vem aqui, lourinha Chega aí, lourinha, ô, volta aqui, neném Nem olhe, nem olhe Não, por que aí, gatinha? Chega aqui, porra, calma aí Olha o tamanho da tua piroca O que que tem, minha piroca? Cês, cê nunca viu como é que cê tá falando, minha piroca? Cê tá maluca? Se quiser ler, eu te mostro, minha piroca Ô, lourinha Ô, lourinha, vagabundo, cê tá me ouvindo? Oi, oi, claro que tô Roupinha de piranha aí, hein Olha Olha, cara Fala de novo, amor, não tô te ouvindo O japonês tem pinto pequeno É, a mota aí, eita, porra Isso, sim, tá vendo isso aqui? Isso, isso, isso Eita, desculpa, desculpa, senhora Desculpa, eu tropecei, eu tropecei Que isso, que isso, que isso, porra, que isso, caralho Que isso Tem uma mulher com a puta de fora aqui, cabelo Ô, filho, é da puta Que que cê fez com a minha porra? Ih, roubar a moto do cara Eita, porra, cabulho, só piranha Saca essa moto aí, filho da puta, roubado Que isso, cara, a moto é minha Sai, sai, a moto é minha Vai pegar a moto, vai pegar a moto Minha moto Caralho, roubar a moto, cara Que piranha Que putaria Roubar a minha moto, mano Roubar a moto Cadê o Maracogues, Maracogues Chega, eu vou ser prostituta Por que você tá tão bonita de prostituta? A prostituta é o caveirinho, galera, por que isso? Mano, roubar a minha ch** já tá vendo Roubar a moto do cara aqui, véi Ô, mano, o que que aconteceu, cara? Roubaram a sua moto aí, doido Chega aqui, chega aqui Dá um depoimento ao vivo aqui, mano O que que tá acontecendo aí, véi? Ô, desculpa, desculpa, desculpa Eu tenho... Pera, para, porra Calma, cara Foi mal, mano Eu tenho Parkinson, mano Agora sim Olha aqui, cara Ó, barata Que porra é essa aqui? Que porra é essa? Barriga noche chegou, cara Ó, barriga noche Ó, barriga de voz Barriga noche, porra Valeu É o Tecnoste que chegou lá, viado Caralho É o Tecnoste, deixa até ali Não, não, Tecnoste não É o barriga noche A porra do barriga noche O cabelo é um gordinho Acho que ele ia dar porra O cabelo é um gordinho É a situação, viado Ovo, porra Toma aí, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Ai, mano Ai, mano Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ô, para de bater no carinho Vou te ajudar a reencontrar a sua moto, mano O que aconteceu? Fala pra nós Conta aqui Conta aqui Mano, come em busca dessa moto Mano, come Não, agora é sério Eu não sei se eu gostei de você Entra aí Entra aqui na minha Eu achei essa moto Achei essa moto Achei essa moto Achei essa moto Entra aqui Ô, vadia Ô, vadia Você que tá andando aí Isso mesmo Vem cá, vem cá Ô, piranha Vem cá, vadia Coloca aqui, coloca aqui na minha Ô, vadia Escuta aqui rapidinho Rapidinho, rapidinho Aí você, você e eu, ó Se eu levantar minha barriga Você vai ver uma piroquinha Agora mesmo eu não consigo ter minha piroca Põe ele Que isso, porra Que isso, cara Você tá louco, gordão Eu te magrço na porrada, filho da puta Para, para, calma Eita, caralho Calma, porra Calma, vamos conversar Peraí, peraí Cadê, cadê, cadê Me levei um, me levei um Que isso, mano Que isso, velho O que tá acontecendo? Ô, gordinho Ô, gordinho Ô, zeboleta Ô, zeboleta Vamos Não tem que dar um jeito de ganhar um dinheiro aí, porra Não pode ficar só de conversa Que que é essa? Ô, Hillary Clinton Para de ficar correndo aí, maluca Tá doida? Vem cá, vem cá Vem cá, ô, xuxa Meneghel Vem aqui, porra Que isso, a mulher tá louca, velho Vem cá, vem cá, rapidinho Rapidinho Calma, calma Nossa Ô, mãe, tá Tá indo ser assim Ô, mãe, tá indo ser assim Ô, mãe Ô, mãe Ô, mãe Ô, boleta Ô, bolinha Peraí que eu vou Vou vestir uma roupa adequada aqui Que eu não sou chinês Pra ficar com essa roupa aqui Peraí, ô, ô, gordinho Peraí, ô, gordinho Faustão Vem cá, Faustão Faustão Vem cá, Faustão Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê o Faustão? Qual é o Faustão? Ô, Faustão, aqui, porra Faustão, aqui, fora, Faustão Peraí, Faustão tá aqui, ó Faustão, acho que... Sei lá, velho Peraí Vamos seguir o cara Segue aqui, segue o fotógrafo Vem cá, vem cá 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 Vem cá, não, seu puto Porra, mãe Não, vem cá, porra Sai daí, porra Ah, que porra é essa? Ó, cara de chevette aí Eita, ó, mais Que isso, eu tropeleu o cara Quebra ele Quebra essa porra, filho da puta Eu tropeleu o seu, sou arrombado, seu merda Tira esse carro daí, seu merda Seu filho da puta Que porra é essa, velho Que porra é essa? Eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu Eu fudeu, eu fudeu Tujou, meu, sujou, meu Tá pegando fogo A polícia tá perto de nós A polícia tá perto de nós Saiu correndo, baralho Caraca Caraca Não vai ser preso Não vai ser preso de novo Que medo, meu Deus Ah, não, mano A polícia vai pegar nós de novo Pera de encostar aqui de boa Ah, meu, não tem nada a ver com aquela porra lá Tô esperando meu primo Se a polícia chegar Se a polícia chegar Eu tô aqui esperando meu primo Pera um pouco, dá um tempo A polícia tá bem ali, ó Eles tão bem ali Caralho, eles pegaram o caveirinho Fudeu, mano Como é que eu vou salvar o caveiro agora? Ai, o caveiro tá preso Caralho, de novo, mano Porra Sim, eles pegaram o caveiro O caveiro é gordo Ele não consegue correr, velho Gordo é foda, né, velho? Gordo é pica, mano Eu vou voltar ali pra ver se eu consigo Ver alguma coisa O cara quando tem uma Bochete de oito na barriga É foda Meu Deus do céu Olha, olha, olha O gordinho, o caveiro tá Caveira Caveira Ele não fez nada Ele tá algemado, ele tá algemado Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Ó, gente Ó, policial Ó, policial Ó, policial, escuta bem Eu tenho que... Ó, não faz isso não, policial A minha barriga tem que ser alimentada A minha barriga tem que ser alimentada Ó, senhor policial A minha barriga tem que ser alimentada, cara Vai, leva Mas o que que eu fiz pra ser preso, cara? Justiça, Brasil É uma merda Brasil não presta Dá nisso, ó Dá nisso, ó Tá levando a cambeirinha mesmo Dá nisso Eu vou acompanhar você Até a delegacia, Fausto Ô, da moto, da moto Leva eu lá, leva eu lá, mano Eu sou primo dele, mano Como é que eu monto aqui na moto? Como é que eu monto aqui com você? Como é que eu monto aqui atrás aqui, mano? F Aperta F F, aperta F Vai, vamos lá Tem que salvar meu primo, mano Meu... Vai, travou essa porra? Brasil é... Bando de filha da mãe Bando de corruptos O policial daqui é bando de corruptos Estou cansado disso Não pode sair pra comprar um pão Não pode sair pra... Pra ressuscitar minha família Não pode sair daqui de casa Justamente Bando de corruptos Tem que ficar... Tem que prender logo um gordo Não pode pegar esse pretinho aqui, não, ó Não sou racista, não Mas não pode pegar aquele branquinho, não? Ou aquele magrelhinho ali, não? Da moto vermelha? Não Não, tem que catar um gordo A merda, um gordo, barrigudo Calma, barriga nossa Nós vamos te salvar, barriguinha Nós vamos te salvar Nós estamos aqui na moto Pô, não tem como eu te arrancar na viatura, não? Vixe, tem uma van da polícia Que isso? Isso, mete bola Isso, isso, isso Isso, isso Isso Eita, caralho, o negão da moto Caralho, o negão da polícia Meu Deus, um busão, lógico Que isso? Isso é racismo contra a verdura Sabe o que eu sou agora? Tá sendo um busão Meu Deus Os caras tão com a van prendendo todo mundo Vou ficar quietinho na moto Fez que eu cheguei agora E aí, vocês perderam alguma coisa aqui? O que foi? Ele é primo Esse cara que tá na garupa É primo do gordinho que tá ali A gente vai acompanhar ele Primo do gordinho Por favor, por favor Me respeita Eu quero saber o porquê Ele tá correndo ali Ah, primo do gordinho O cara preso, o preso tá correndo O preso tá fugindo O cabelo vai ser preso O cabelo vai ser preso Seu policial Seu policial Como é que eu ponho o capacete? Me explica aí Seu policial Como é que eu ponho o capacete? Meu Deus Pode trocar esse skin então Pode trocar esse skin então Pode trocar esse skin então O policial tá me olhando O policial tá me olhando O policial de onde? Não, mas não olha aqui Ela não fica O policial, o cara fugiu pra lá Não troca de... Não, não Ele tá correndo aí Ô meu capacete Policial 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 Se o senhor me deixar livre Eu te divulgo o teu canal Eu sou famoso aqui na cidade Eu tenho um canal de 200 mil inscritos Se eu me deixar Eu deixo o senhor Eu divulgo o teu canal se quiser É verdade Barrigudinho gameplays Pode procurar Esse choque Que que é isso? Uma mulher pelada aqui, velho É, cadê o cabelo? Amigo, sobe aí na moto de novo Vamos Barriga nossa Eu tô esperando ele O policial vai Não sei se ele vai levar ele preso Olha o cabelo Olha o cabelo lá Vamos subir aqui na moto Eu acho que qual é o motivo de ele estar sendo preso Eu não sei O policial Isso eu quero saber Qual é o motivo Você vai comer uma sanduíche Uma pizza normalmente Entra no ônibus Entra no ônibus Uh, sou filha da bu... Agora Ele fingou Não xinga o policial não Ô barriguinha Não xinga não, porra Eita Que isso Que isso Que isso Vamos lhe ajudar Vamos lhe ajudar Nós vamos correr atrás dele Ô cabelo tá fugindo Ô cabelo tá fugindo Entra no ônibus Entra no ônibus Não sei de nada do senhor Não sei de nada do senhor Barriguinha, você não fez nada de errado Entra no ônibus Não resiste a prisão não, barrigudinho Ô buchinho de lobó Eu tô resistindo Eu não tô resistindo Então entra no ônibus Vai no ônibus ali Entra, primo Corrupto Esses dois homens ficam olhando Eu com cara feia Faz o seguinte Faz o seguinte Vou falar o que você vai fazer Você vai vir ali na porta do ônibus Vem aqui, vem aqui Entra aqui nesse ônibus Pode entrar Nós vamos resolver a história É eu que tenho que entrar É eu que tenho que entrar É eu que tenho que entrar Você é o mal entendido Entra aí Pode entrar aí Pode entrar aqui Esses homens aqui Pode entrar como? Porque a porta tá fechada Acho que dá pra entrar Não dá Como é que ele entra? A porta tá fechada Ele é meio gordo Vai ter que abrir as duas portas Eu acho Pra ele entrar, né? Vem na viatura Vem na viatura Vem na viatura Primo, vem cá Vem na viatura aqui Primo, entra aqui Tem como colocar ele na porta-mala? Porque ele é meio gordinho Acho que não vai caber atrás, não Tá meio barrigudinho Vocês tão vendo aí? Caraca, a viatura A viatura do Rio de Janeiro É da Master Race Aqui, gordinho Aqui, nesse carro Aqui, gordinho O cara abriu a porta-mala O cara veio pra cá Vem na porta-mala Que isso? Eu abri a porta com a barriga Vocês viram? Que isso? Eu abri a porta com a barriga, galera Isso é muito bom, cara Seus coxinhas Vai, segue eles Segue eles Segue eles Como é que é seu nome? Como é que é seu nome, mano? Vai, Felipe Segue eles O amigo aí Foi sem querer Foi sem querer Que bagunça, velho Sem querer, pô Tá estressado, mano Vamos embora Então vai lá Então vai lá Segue eles, Felipe Segue eles, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Segue a polícia Pega a direita aí Pega a direita Isso, isso Lá na frente A polícia, a viatura Tá lá na frente Ele vai no mesmo lugar Ah, carro, carro Tá dirigindo que nem um drogado Filho da puta Galera Galera, agora nós vamos tentar Nós vamos ter que salvar o Caveira A Caveira Ela tem que entrar por ali Por que que entra? Tá dando umas queda de FPS, galera Mas depois eu vou arrumar isso É por causa do HD Vamos subir aqui, ó A qualidade está no alto também Amanhã eu vou colocar no médico Aí não vai dar essas quedinhas, não Nossa, meu boneco corre Que nem um boneco feio, mano Parecia um retardado Agora é hora de resolver o problema, galera Vamos tentar falar que o Caveira é inocente Ele tem problema de... Vou falar que ele tem diabetes Por isso que ele é gordo Aí ele não tomou remédio Deu falta de açúcar Ele ficou maluco Se preocupa não Que eu tenho dinheiro aqui Eu consigo pagar É o negócio Nós temos que soltar... A gente acabou de chegar na cidade, mano Meu primo tem diabetes Aí ele não come açúcar Ele fica meio com uns problemas malucos na cabeça Aí, mas agora resolve Eu vou dar o remédio dele pra ele Oi, boa noite Pode... Pode vir por aqui Vem por aqui, vem por aqui Vamos lá Veja o que Deus quiser, amigos Agora é a hora Será que conseguiremos salvar o seu barriga? Meu Deus Caraca, não é pra ligar o... Ah, eu não cheguei Peraí, peraí, mano Agora tá no meio da treta Mas o que que a gente aconteceu? Vocês podem verificar? Caveira tá preso Não, na verdade Começaram a bater no gordinho Começaram a bater no gordinho E ele só revidou, na verdade Porque quem tava batendo ele Era um negão Sem camisa Um rapaz sem camisa Eu cheguei depois Mas deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar agora Musculoso Pode falar? Pode, pode falar É, mas na verdade Quem começou a bater no gordinho Foi um moreno forte lá Que tava de moto Chama a polícia Eu chamei Eu mandei um chamado Pode olhar no chamado aí Foi eu que mandei Mas por que ele bateu? O cara não parava de dar murro na gente Eu tava tentando trocar O senhor tá bem, amigo? Tá bem aí, cidadão? Ó, ó Na realidade Tudo começou assim Chegou um cara Pera aí Fala abaixo Fala abaixo Fala abaixo Fala abaixo Fala abaixo O cara tropeçou aqui Cada um vai falar de uma vez Que viu? Eita porra Ei, que é isso aí Ô, amigo Você pode sair de trás de mim aí Que eu não tô achando nada confortável não Pode falar, gordinho Pode falar Fala, gordinho O caveiro é feio pra caralho Tá tortão, velho Tortão pra esquerda, caveiro, ó lá Deixa eu ver o seu ARG aí, rapidão Para o seu ARG aí, rapidinho, por favor O caveiro é bom gordão Ai, mano, que merda, velho Nós estamos presos logo Vamos chegar no bagulho Nós estamos presos, velho Aceita a sua educação de ARG, por favor, senhor Estou na cidade aqui, por favor Eu posso ver o seu ARG? Estou solicitando novamente Ô, cidadão, você tá aí? Tá, tá me escutando? Tô, agora eu tô Me passa o seu ARG, por favor Então, desculpa Eu sou novo na cidade, por favor Me pode falar como que eu posso mostrar o ARG pro senhor? Aperta F5 aí Obrigado Qual o seu nome? Feirinha Feirinha? Por que eu não invisto a ARG mais, cara? Saber, ué? É coisa assim É coisa da minha diabetes Então, aí é pai Pode continuar, então Pode continuar, faz a sua explicação Sim, sim, eu sou o primo do rapaz gordinho ali que tá algemado Eu tenho que chamar a polícia Eu tenho que chamei porque tem um rapaz lá que começou a agredir a gente lá da murro, todo mundo e tudo mais Até o rapaz aqui de boné ali, roubaram a moto dele, virou uma bagunça lá na prefeitura Ela tá muito perto de mim, irmão Você tá querendo namorar comigo? Não, vocês não estão junto aqui Vocês estão junto com ele, mas não é o mesmo caso, né? Não, é esse caso sim Foi de agora, foi que algemaram ele Eu que chamei a polícia lá Quando o cara começou a bater em todo mundo Ah, o roubo da minha moto foi resolvido já Mas ele largou a moto, ele largou a moto do rapaz dele, mas ele roubou ela Aí eu chamei a polícia, aí começaram a bater nele, aí ele bateu no cara de volta e foi preso Então, quem roubou a sua moto foi o senhor de estado de armada, é isso? Não, foi outro rapaz Não, é um senhor Foi meu amigo, foi outra pessoa e vocês já perderam Foi assim, a gente acabou de chegar na cidade, o ônibus largou a gente lá na prefeitura Aí chegou um rapaz Eu? Ô boné Ô meus senhores, eu tenho um problema de diabetes E eu tenho que tomar minhas pastilhas, eu tenho que tomar meus remédios Por favor, quanto mais rápido eu melhor Tá no bolso aí do senhor? Onde está o remédio? Ninguém me pede, moço O roubo da minha moto O caso já foi resolvido, né? Já, foi um travesti que roubou e vocês pegaram ele na concessionária que tem ali perto Então, depois que roubaram a moto do rapaz aí Aí chegou, tava todo mundo batendo, todo mundo Aí roubaram a moto dele Aí a gente saiu de lá e foi lá pro fundo da prefeitura Tem um estacionamento Aí um negão chegou, acho que ele não gosta de gente gorda, eu acho que ele ficou olhando meu primo assim E tava meio achando ruim, sabe? Ele ficou encarando meu primo assim Ele chegou e começou a dar murro no meu primo, só porque meu primo era gordo Aí meu primo ficou, meu primo ele é meio nervoso Ele não tomou as pastilhas de diabetes dele Aí ele foi lá e deu murro no negão de volta Só que na hora que a polícia chegou, quem tava batendo no negão era ele, né? Porque o negão tinha caído Aí ele foi preso, mas na verdade ele começou a bater Que pode história é essa? Tô um negão O rapaz aí que tava lá Você quer voltar pra cadeia? Nada aqui, ô, careca, filha da... Eu vou embora, velho Eu tô vazando, tô vazando, tô vazando O que o missilão tá falando aí? Desculpa aí Desculpa aí, desculpa aí Eu tô vazando, é porque eu acabei... O rapaz da moto aí tava lá, ele viu Vaza, vaza, vai Fiquei vindo Tô inventando qualquer coisa, tô tentando soltar ele, irmão Sai, sai, irmão, você vai voltar pra lá Tá ligado que você... você viu tudo, viu? Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Retira 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 Fui querer, fui sem querer, fui sem querer Eu juro Eu juro Tô saindo, tô saindo Tô saindo, tô saindo Tô saindo Tô saindo Tô treinando aqui pra você precisar soltar o caveiro na porrada Na porrada Oi, foi isso Então, aí o rapaz tava batendo nele, não era ele que tava batendo no rapaz Pode perguntar o moço da moto aqui, que eu não sei o nome dele Esse rapaz da moto aí, ó Esse rapaz da moto aí, ó Esse é o mesmo Ele tava lá, o rapaz, ele viu o rapaz batendo nele Ele é, ele é moreno Tava sem camisa e tava de bermuda, uma bermuda badge Meio... Isso Isso Cô de cabelo Ele era careca, ele não tinha cabelo Era careca Tava com o chinelo preto Tava com o chinelo preto Tava de short, de short badge Boa das características aqui Que tal, já notei Tá bem A gente encontra e a gente fica pra cá também Mas aí no caso, no caso meu primo vai, vai ser liberado? Como é que vai ficar a situação dele? Cara, eu não... E a gente tem até a testemunha, a testemunha aqui, ó Esse rapaz ali, a testemunha que, quem tava batendo nele era o... O rapaz lá que parecia... Você conhece o negão da picôna do whatsapp? Parece ele É bem parecido Igualzinho? Corzinho Só faltou o chapéu e a toalha no pescoço Desculpa, desculpa O documento é do meu mesmo tamanho? Aí eu não sei que ele tava de bermuda, né? Mas como a bermuda era muito comprida Eu acho que era pra esconder, entendeu? O volume Eu acho que passava do joelho Aí a bermuda era depois do joelho Que era pra esconder a cabeça da bicha Porque senão saia Dá pra saber se ela tinha a perna ali, né? É, não dá pra saber não Tava escuro também, né? Tava andando meio manco, não? Tava andando meio manco, não? Porque se tivesse aí, é a terceira perna, entendeu? Tava meio manco, ele tava meio manco O senhor conhece ele? É a terceira perna, atrapalhando de andar Ah, entendi Tá bem Mas você pode verificar meu primo, ó A gente não tem nem o passar na polícia Não temos nada Pode verificar ele Que o senhor vai ver que ele é livre Vamos chegar na cidade O policial ficou ofendido Porque eu falei que ele conhece o negão da picona Todo mundo conhece, pô O negão da foto dele do rapaz Com uma pirocona avantajada Aqui Aí você abre E a foto no óculos Se não que você abre o reflexo Tem uma picona gigante Você recebe a foto de um carro novo Ah, comprei um carro novo Quando o senhor abre Negão da picona Ah, arrumei uma namorada nova Tem uma mulher na foto Na hora que você abre Tem uma giromba É normal Se não vai na cidade Eu vou estar aplicando uma multa de leve E eu te passar uma comida aí, beleza? Ou 16.38 Pida Comida Oh, sim, sim Aqui, aqui, por favor Cadê você? Cadê você? Oh, cabelo Não pode falar comida Senão ele fica meio exaltado Tem que falar devagarzinho Que ele é meio esfomeado Pode ver que a barriguinha dele é meio avantajada É, ele tá botando a culpa na diabete, cara Manda esse cara aí fazer uma academia, pô Não, não é culpa A diabete é verdadeira Eu não posso estar correndo Eu não posso Eu tenho que estar comendo açúcar A cada dois minutos A cada dois minutos Você toma insulina? Ah, então Insulina, eu tomo quatro vezes ao dia Quatro vezes? Outro dia o O camboi me pegou Pensando que eu tava Traficando com algo E eu falei que era Remédio meu Da minha diabete Cara, me deu um churrasco aqui Deixa eu ver como é que eu cujo E agora É o seguinte Eu vou estar liberando o seguinte Tenho que cuidar daí Mais na próxima vez Vocês já podem já, pessoal Vocês estão liberando aí O negócio O que você tá falando Obrigado Obrigado Boa noite, amigo Filipe, amigo meu Muito obrigado, Filipe Por estar acompanhando nós aí, Filipão Muito obrigado Cara, é incrível Esses cara é incrível Cara, eu tava Eu tava numa boa Eu tava numa boa Eu tava numa boa Eu tava tranquilo Os cara vem Todo mundo Na rebelião Na briga Só porque eu sou gordinho Eu não vou morrer Cadê a minha comida? Alguém falou que ia dar comida pra mim Cadê o senhor? Tá no seu inventário Já Ah, muito obrigado Mas como é que eu faço pra comer a comida? Eu nem sei comer a comida Vamos, vamos que eu te esprezo Vamos que eu te esprezo É um novo sistema Entendeu? O senhor Você escolhe a comida Aperta nela Ela vai precisar tomar automaticamente Não precisa ter uma data da vida aí Não precisa ter uma data da vida aí Não precisa ter uma data da vida aí Aqui, 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 aqui Então, senhor Eu já guardei as características Entendeu? Quase negro Sem camisa Muda Documento grande Né? Bacana É, isso mesmo É aquele rapaz das fotos Você recebe uma foto de um primo Falando assim Ah, comprei um carro novo Carro bonito Não é que você abre a foto Tem lá uma picona grande Preta Bem veiuda, tá ligado? É aquele rapaz lá Toma cuidado Pode ir lá Pode ir aqui, beleza? Então, vocês tomem mais cuidado, tá? Próxima vez O que acontecer é uma coisa Descrição Tenta evitar a discussão E nos chama, entendeu? Até mais